Olá meus amigos do canal Natal Aquariste, hoje é feriado, hoje é aniversário de Cuiabá Vou mostrar um pouco para vocês aqui os meus gupes negros, olha o tamanho que já estão os filhotes Muito, muito, muito filhote de gupe negro nesse aquário aqui, um aquário pequeno, quer ver? Olha, pequenininho, e eu separei os gupes de atrás, para mim poder fazer uma criação mais topzinha de linhagem E aí eu separei pessoal, separei só dois machos, e aí eu separei quatro fêmeas E eu vou falar para vocês aí, a reprodução ficou boa, eu vou te falar para vocês aqui, eu estou com uma fêmea Olha o tanto de filhote, logo logo ela vai estar criando, logo logo já vai estar nascendo mais filhotinhos de gupes E aí eu já vou transportar eles para outro lago, porque o número de filhote é bastante pessoal, olha lá o tanto E aí eu fiz uma alimentação bacaninha para eles, e eu estou usando até a ração dos camarões pessoal Eu estou triturando ela junto com a ração do Lebiste E olha, eu vou falar para vocês, depois gostem, depois eu vou mostrar para vocês como é que fica a ração A ração do camarão, que eu compro com o meu amigo Júnior Carpa Negra, lá na loja dele E aí eu misturo com outras rações, faço uma boa ciclagem de ração E aí fica boa hein, olha como é que eles estão, olha essa fêmea, olha o tanto de filhote Devido a claridade não dá para você ver bem, mas olha lá o tanto, olha a barriguinha preta, olha o tanto de pontinho preto E eu tenho uma grandona aqui, uma Lebiste negra, uma Gupe negra, que ela está bem cheia de filhote Olha ela lá no fundo, olha ela aí Ela está com mais filhote do que as outras E estou com uma bem grandona, uma Lebiste Eu falo Lebiste, eu falo a Gupe Eu queria que vocês pudessem ver o tanto de filhote que tem nela Ela está lá no cantinho Olha ela vindo aqui, olha ela aqui Olha ela lá, espera aí, espera aí Olha ela aqui, olha ela chegando perto Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Olha ela aí, olha o tamanho da barriga dessa Gupe Ela está fazendo cocô Mas é muito filhote pessoal Muito filhote Olha o tanto, olha lá, olha lá atrás Olha lá a cabecinha do filhotinho já na barriga dela Então em breve nós teremos aí bastante filhotes do Gupe negro Né, do Lebiste Como você preferir chamar O importante é o cuidado na hora de criar Né, e aí eu vou ter que tirar um pouco dos filhotes Porque pessoal Devido a claridade não dá para vocês verem Mas aqui pensa No tanto de filhote que tem aqui Eu vou pegar um guarda-chuva ali, uma sombrinha Espera aí Aí pessoal, peguei a sombrinha, coloquei uma sombrinha aqui Só para vocês verem o tanto de filhote que tem aqui E hoje eu estou filmando porque o João Lucas, meu filho O meu cameraman Está estudando Hoje é feriado em Cuiabá Mas ele está em prova ali Ele está fazendo uma prova Da escola militar Bom, olha Muitos filhotes Muitos filhotes Mesmo Dos Gupes Né E E eu vou ter que tirar Desse aquário aqui Ele se adapta bem em aquário Pessoal Não só em aquário Como também nos galões de 20 litros Tá Os meus galões de 20 litros Estão lotados de Gupes Tem muitas pessoas perguntando Mas Natal sem oxigenação Você consegue? Consigo E aí a gente vai para lá agora Bora Bom pessoal, ó Esse aqui é o primeiro galão Que foi colocado o filhotinho Quando ele estava bem pequenininho Olha o tamanho que eles já estão hoje, ó Aqui é outro galão Nesse escuro aqui É um galão de lebiste também Que era pequeno Olha o tamanho que já estão Outro galão Com filhotes que já estão crescidos Aqui Mais Deixa eu mostrar aqui Olha o tanto aqui Olha esse outro aqui pessoal, ó Deixa eu ver se consigo mostrar Ó Olha a fêmea Olha o tamanho da barriga da fêmea Então nem vamos perturbar ela Natal, tem mais galão? Tem Ó Olha aqui Fêmea já para criar Aqui também Olha o tanto De fêmeas com machinho para criar Aqui Nesse escuro Olha lá Olha lá Tudo quietinho Calma pessoal Ó Essa aqui desovou aquele dia, ó Desovou não gente Criou, né Não é ovípero Ó Olha o tanto Aqui Olha o tanto Aqui Olha o tanto E aqui também Olha o tanto Nesse Nessa banheira aqui vai vir os grupos negros Tá Que eu tenho Esses baldes aqui também Natal, tem mais grupo? Cara Se tem uma coisa que eu tenho Aqui em casa agora Que eu não tinha muito Hoje eu tenho bastante É gupe Agora aqui já está meio escuro, né Devido a tela preta em cima Mas aqui, ó É gupe, tá pessoal? Ó Deixa a água dar uma parada aí É tudo gupe Olha o tanto Tá muito rápido, né? E a claridade também não ajuda para vocês verem Mas tudo isso aqui é gupe Aqui É gupe Tá Aqui é gupe Deixa eu mexer na água Deixa eu mostrar para vocês Olha o tanto De gupe Olha lá o tanto de gupe, pessoal Tudo isso aqui são gupes Tá Tudo Tá muito escuro para vocês verem Aqui é os gupes Mas Olha que bonito Como que está esse Aqui Camarão Os camarões estão aqui Tá bem escuro a água Olha aqui, pessoal Ó Pera aí Deixa eu dar uma mexidinha aqui E dá uma olhada aí Olha os gupes Olha eles aí Rápido Pessoal Bastante gupe Nesse outro aquário aqui, ó É só filhote de gupe, ó Muito, 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 muito filhote Pra quem gosta de gupe Pra quem gosta do labiste Olha como é que tá show de bola esse Esses aqui estão top das galáxias Olha essas fêmeas aí, ó Ainda nem pegou cria, hein Você imagina quando elas pegarem cria São tudo novinha que eu separei Eu separei umas moças aqui Com os rapazes todos novos E eu vou ter uma criação muito top aqui, hein Pessoal Olha aí, olha aí Deixa eu chamar eles pra vocês aqui Já acostumou com o papai, ó Ó Olha aí Vai olhando, vai olhando Top das galáxias, hein Fomos diz o Cuiabano Bonito demais Mas tchau Que tem Tem demais Deixa seu joia Deixa seu like Natal Aquariste Mostrando um pouco aí Os gupes Olha aí, olha aí Olha aqui Sem falar que aqui em cima Estão os meus Betas Olha lá Aqui em cima é beta Embaixo estão os gupes E depois eu quero mostrar pra vocês também Nos balde Os meus filhotes de quínguio, pessoal Pessoal do céu Os quínguios estão muito bonitos Aqui no fundo Desses tambores Desses baldes De 200 litros Não sei se vai dar pra vocês verem Olha eles passando lá Mas olha Olha lá Aqui é só os filhotes dos quínguios Aqui nesse aqui também Tá É só filhotes de quínguios Tá Tem bastante Mas o alvo hoje não é os quínguios É os Lebistes Os gupes Bora lá Vamos finalizar então Tá então, ó Gupe negro De muito filhote Tô fazendo propaganda aqui Pera, deixa eu tirar essa água da mão Aguinha com gás, pessoal Tem que tomar água, hein Olha que bonita ela Olha lá Olha a barriga dela Olha o tanto de filhote Se eu der um zoom Essa aqui não É a outra Olha que macho bonito Ó Acasalando Quer acasalar O bicho não para não, rapaz É uma terapia aqui, hein Olha esse outro ali Como é que tá Rapaz, devido a claridade Não dá pra mostrar pra vocês Eu queria mostrar pra vocês A beleza dos gupes Macho Eles ficam meio que assustados Mas aquela fêmea ali Tá muito, muito cheia, ó Então tá aí, pessoal Esse é o canal Natal Aquarista Deixa seu joinha Deixa seu like Deixa seu comentário Pode deixar sua crítica Desde que seja construtiva E que seja crítica sobre a criação E não contra o criador Tá bom? Um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Natal Aquarista Olha aí Olha, olha, olha Olha a minha criação Deixa eu diminuir aqui Bacana Beleza E aqui também tem um Antes de 15 de encerrar O Aquário Comunitário Dos Betas Um abraço Tchau 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 Tchau